A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física. Então aproveite, o link está aqui na descrição, PS 2018 e FIFA 2018 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda. Então aproveite! No Tag Games de volta e gurizada, dessa vez mais uma gameplay da demo do PS 2018. Lembrando que agora dia 30 já vai estar lançando a demo e eu vou trazer aqui todas as gameplays possíveis, tanto no PS3 como no PS4 e também tentarei trazer nos Xbox também, beleza? Então deixa o like nesse vídeo, vamos tentar bater uns 200 likes e comentem aí o que vocês estão achando. Logo que eu for trazer o meu vídeo comentando a gameplay, eu vou tentar trazer os comentários de vocês, os mais destacados aí para eu comentar e analisar com vocês, beleza? Então é isso aí, fiquem com a gameplay, um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui! Falou, fui! Falou, fui! Falou, fui! O que é isso? 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 O que é isso?